. 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 Meu Deus, o cara não tem vergonha, não, velho. 22. Usou fundão eleitoral na campanha? Eu já entendo que é vagabundo. Lembrem desse vídeo aqui do Daniel Gentili no Congresso do MBL, tá? Que daqui a pouco tem mais sobre isso, ó. Candidato do MBL não pode usar fundão. Candidato do MBL não pode usar fundão. É um vídeo do Kim Kataguiri. O Kim usou, mano? Não, velho. Presta atenção nisso aqui, ó. Só uma pergunta. O MBL, quem tá ligado ao movimento MBL e for concorrer, tem alguma coisa contra usar o fundão ou não? Tem, claro, é proibido. Não pode? Não pode usar. Então quem for ligado ao MBL e usar o fundão... Tá fora. Tá fora do movimento. Tá fora. Deixa eu dar minha opinião aqui já pra vocês entenderem. Eu sempre fui a favor de movimentos como o MBL utilizarem o fundão eleitoral, por mais que eu não concorde. Mas não faz sentido o PT, o PSOL, sabe? O problema é hipocrisia, caralho. Todos esses... É hipocrisia. É você mostrar uma fibra sobre alguma coisa e depois atropelar o que falou. Não é sobre o fundão a questão. Partido de esquerda estarem utilizando o fundão eleitoral e o MBL querendo pagar lá de Santos e não utilizarem, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, eu sempre fui a favor do MBL utilizar, mas eles ficavam batendo nessa tecla. Ah, não vamos utilizar, não vamos utilizar. E aí, agora, o que acontece? O problema de você querer ser sempre um certinho, sabe? Querer pagar de moralista, esse tipo de coisa, é que uma hora ou outra você vai cair em contradição, que é o que aconteceu. Aí, o pessoal do MBL ficou revoltado com o Tiff. Ficou revoltado. E sabe o que eu percebi? Eu acompanho o Arthur Duval, eu acompanho o Renan Santos, acompanho algumas lives do MBL e eu percebi que eles estavam meio que tentando colocar por debaixo dos panos. Porque eles falaram, sim. Isso que é zoado. Ah, tá vendo? Então, ele acompanha. O que eu falei foi respondido. Você viu que começou, eu tento ser justo, né? Falei, vai que eles se explicaram, a gente não acompanha. Mas ele falou que ele acompanha e o MBL deixou debaixo dos panos, velho. Isso zoa, não zoa, velho? Não é decepcionante, mano? Tipo, mano, é tudo iguais, tá ligado? Que pariu, mano? Que merda, né, cara? Que pariu, mano? Em 2022, queriam passar a utilizar o fundão eleitoral, porém, eles meio que deixavam na miúda esse assunto, sabe? Dava uma comentadinha ou outra ali, assim, mas era na miúda. Nunca tinham, ó, vamos passar a utilizar o fundão eleitoral. Tanto que eu não vi ninguém do MBL falando sobre isso. Não vi ninguém. E aí, agora, eles tiveram que se pronunciar. E aí, eles falaram que não fazia sentido, que realmente viram que não adiantava nada ficar fazendo campanha sem utilizar o fundão. Falaram também que, se eles tivessem utilizado o fundão em 2020, a Amanda e o Renato teriam, né, Renato Batista, teriam sido eleitos. E melhorou ultimamente, Renato. E lembrando aqui pra vocês mais uma vez, eu apoio o uso do fundão, por mais que pessoas como o MBL, grupos como o MBL, não sejam favoráveis a esse tipo de coisa. E eu vou falar mais uma coisa, acredite se... Cara, a questão é sobre a palavra deles com a gente, só isso, a palavra deles, a fibra moral deles, é isso. Eles gostam tanto disso e metem essas, é tudo igual, velho. Mas hoje, 2024, eu apoio que exista o fundão eleitoral. Sabe por quê, pessoal? Porque senão vai ficar na mão de rico, de empresário. Aí vai ficar na mão de gente com interesse próprio. É lógico, tem um motivo pra estar lá. Só que a questão é a hipocrisia dos caras, essa é a questão. Prestem atenção, eu não apoio que seja desse valor exorbitante que é, tá? Mas eu apoio que exista. Por quê? Porque foi o que o Renan explicou. Não existe doação pra as pessoas fazerem campanhas de membros do MBL, por exemplo, que estão lá no Nordeste. Não existe. Aqui em São Paulo até que é meio que relativamente fácil ter um apoio ali de doação. Mas não é fácil ter pessoas do Paraná, do Pará, do Amapá, ajudando a bancar uma campanha política. Não existe isso. Então, eu sou sim a favor de um fundão eleitoral, mas o valor que está hoje é absurdo. Absurdo. Mas agora, voltando nessa treta aqui, o Tiff, ele alugou um triplex na cabeça dos caras. Ele alugou um triplex, tá? Por quê? Porque, olha esse vídeo que o Tiff, o Tiff, ele é desgraçado, por quê? Por quê que acontece? Eu vi uma live do Tiff em que ele falou que o MBL estava muito querendo dar uma ensaiada, que iria utilizar o fundão eleitoral. Cara, eu acho que eles têm o direito de pegar nossa água, nossa energia e vender. Só assim. É bom. ...nessas eleições. E ele falou que estava guardando um monte de coisa. ...papel, números do sistema que gringo fez. Leva a riqueza verdadeira e me dá fichas no jogo, por favor. Cara, eu surto mesmo. Não tem como eu ser paciente, eu não consigo, galera. Vocês precisam aprender com essas coisas todas e irem, vocês, sabe? Nos podcasts, vocês falarem com a galera. Eu não consigo, eu sou um animalzinho. Não dá, não tenho paciência, eu tenho ódio. Ódio eu tenho. Pra soltar na hora certa. E de defeito. Ele soltou na hora certa. Inclusive, mano, os caras do MBL perderam a linha. Mas assim, isso aqui, pro público do MBL, não afetou tanto. Porque muitas pessoas que acompanham o MBL, falavam pra eles utilizar. Caralho, que pesado, velho. Como a galera não deveria entrar em um local que estava trancado. Ele subiu, depois ele sobrou isso e isso parou, velho. Caralho. Sabe, é não a favor desse tipo de medida. Vejam o que foi. Eu estava acompanhando a live do Renan. Olha como ele estava. Ele estava muito revoltado, sabe, com esse tipo de coisa. Porque eles foram pegos de calça curta. Porque eles não anunciaram pro público geral que eles iriam utilizar o Fundo Eleitoral. Prestem atenção. E lembrando mais uma vez. Eu sou a favor do Kim Kataguiri. Eu apoio o Kim Kataguiri. Eu queria que ele fosse prefeito aqui em São Paulo. Eu iria votar nele se ele tivesse se candidatado. E vender tudo pro gringo também. Tudo igual. Dá na mesma, cara. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Vocês não estão vendo. Aliás, daqui a pouco eu vou falar mais uma coisa sobre o Arthur Duval, tá? Mas preste atenção nisso aqui, ó. Não vale a pena arrumar briga conosco. Eu não vi isso, não. É isso. E outra coisa. Essa Amanda aí, a Vetotetas, já tinha ela? Não é possível. E ela existia, nunca tinha. Eu ia parar. Que uma das figuras... Claro que eu falo assim também, porra. A mãe é quinta série em mim. Vai que, mano, a mina é séria. É mulher. Perdão, desculpa aí. Eu tinha assim... Apanhei já. Pronto. Que estava tentando ali puxar esse cancelamento contra a Amanda. Não vou citar nomes. Mas é um sujeito obeso. Não vou falar quem é. Tá falando do Tiff. Tá falando do Tiff, tá? Nada contra ser obeso. Mas é um obeso com preferências políticas um tanto quanto heterodoxas, né? Meio presa nos anos 30 e nos anos 40, tá? Que ficava mandando mensagem no inbox da Amanda querendo sair com ela. Olha os ataques. Imagina, falta água no Brasil. A gente tem quase 20% do reservatório do mundo. Os pessimistas dizem 12, 13%. Imagina quanto não tem. E falta água no Brasil, você está de brincadeira. Me dá uma revolta. E o Tiff respondeu, tá? Pera aí que eu já mostro pra vocês. Aí esse sujeito quer... Quer agora cancelar ela? Esse tipo de coisa, esse tipo de gente que fica organizando e orquestrando. Meu Deus, olha os ataques. Olha o contra-ataque do Renan. Mas, ó, prestem atenção agora na resposta do Tiff. Por que os caras não podem ser humildes, né? O MBL responder direito. Falar, galera, eu entendo a decepção de vocês. Falamos mesmo um monte. Mas, acontece isso, isso, isso. Aconteceu isso, isso, isso. Acontece assim. Perdão por não ter explicado antes. Acho que eu fiquei com vergonha. Mas, por que as pessoas não podem ser puras, mano? As pessoas são tão sujas, cara. Sujas, mano. É cansativo. É triste. É... Nossa, senta adiante. Os caras são um globinho level 1 no debate, kkkk. Eu imploro. Mostrem essas mensagens, kkkk. Eu quero muito ver qual a sujeira que vocês estão inventando agora. Então, assim, olha o MBL, eles perderam a linha. Perderam a linha completamente. Meu Deus do céu. E isso que dá pagar de moralista. Isso que dá pagar de moralista. Tanto que o Tiff falou... Olha esse tweet do Tiff. O Nicolas Ferreira compartilhou esse tweet do Nando Moura. Não vote ninguém que usa fundão. E aí o Nicolas falou assim. Então, esse tempo todo, ele tinha votado ninguém. Obrigado, Nando. Por isso que a gente se isola. Porque se não corrompe, te obrigam a mentir, te obrigam a ser ruim. Em trânsito, em todo lugar. Por isso que a gente se isola e tenta construir um lugar de paz. Para que a gente, pelo menos, descanse. Para enfrentar o mundão onde precisar. E a gente está ampliando e construindo juntos. Isso é o que todo mundo devia estar fazendo. Cada um no seu cantinho. Mas eles não conseguem ter uma hierarquia. Não conseguem ter uma coesão por muito tempo. Porque um monta em cima da moeda do outro. Um vai passar a perna no outro. A zona é a mesma em todo mundo que tenta se juntar. Sem a verdade messiânica. Sem o equilíbrio messiânico. A hierarquia messiânica. E a autoridade messiânica. A autoridade divina através do verbo. Sem a coesão, como é ensinada nos textos. Você não dura muito. Debochado. Aí o Tiff foi e explicou aqui. A visão dele. Nicolas não usou o fundão eleitoral. E foi o deputado com mais votos sem usar. Só que ao contrário do MBL. Ele não fez campanha. Focando nessa virtude. E demonizando quem pega. Esse foi o tiro no pé que o MBL deu. O ponto é. MBL só não pegava o fundão. Porque queria usar isso como falta de campanha. E conquistar votos. E não por terem princípios. Eu discordo dessa afirmação do Tiff. Eu acho que eles realmente. Eles realmente tinham princípios. Eles não curtem o fundão eleitoral. O problema é que agora eles perceberam. Que realmente se eles não utilizarem. Eles vão ser engolidos. Como foram. Então faz uma live explicando. Antes de tudo. Fala galera. A gente vai aceitar pela primeira vez isso aqui. Porque está acontecendo assim, assim e assim. Faz até sentido o argumento. Era fácil você demonstrar honra, valor, amor. Respeito pelos seus seguidores. Pelos seus membros aí. Você não pode lá não. É só assim. Ainda burros. Porque está lá público. Para todo mundo ver. Vocês acham que não ia vazar uma hora? É isso que ele está falando que aconteceu. Eu pensei. Pelo menos eles devem ter avisado ali. Pelo menos no grupo deles lá. Mas parece que nem isso. O certo era no canal. Deixar bem claro para todo mundo. Iremos sim. MBL aceitará fundão. E explicar. Encarar. Batendo face. Igual mamãe fala em face com a merda do áudio dele lá. Agora querer meter o louco nos deixa desconfiados.